Palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 1 Versículos 40 a 45 Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu Se queres, tens o poder de curar-me Jesus cheio de compaixão Estendeu a mão, tocou nele e disse Eu quero, fica curado No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza Não contes nada disso a ninguém Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação O que Moisés ordenou como prova para eles Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo Que beleza Como Jesus age diante das pessoas No ano do jubileu da misericórdia Vale a pena olhar para o Senhor Que se aproxima Toca no doente Cheio de compaixão Toca no leproso Toca no leproso Indo De encontro A leis que proibiam tocar no homem leproso Jesus Toca Tem coragem De ir até o fundo de todas as questões Transforma a pessoa por dentro Não quer que façam propaganda Simplesmente para que muita gente vá atrás dele Em busca apenas das curas Porque as curas Milagres Sinais São sinais Para a fé Tanto que em várias ocasiões O Senhor vai ter que dizer Vocês estão atrás de mim Porque aconteceu uma coisa ou outra O mais importante Não é a cura externa Ela é sinal Da transformação interior Que nosso Senhor Pode realizar E realiza Efetivamente Em nossa vida Deixemos que o Senhor toque Nas eventuais Lepras Do nosso coração E ao mesmo tempo Sejamos seus instrumentos Para que em seu nome Toquemos em todas as situações dolorosas As mais complicadas Que possam existir Com as quais Nós tenhamos contato E ao ter esse contato Em nome de Jesus Com as situações dolorosas Deixemos-nos purificar por ele Transformemos-nos Pela força de sua palavra E levemos A sua graça E o seu amor A todas as pessoas É palavra de vida eterna A CIDADE A CIDADE A CIDADE